Eu tô passando, hein, eu tô passando Eu tô passando, hein, eu tô passando E se tu quiser atriz, pode vir pro mano a mano Jogando conversa fora, pensa que vai me oprimir A humildade é a essência da vida e faz fluir Quer caô, vai ter caô, isso eu tiro de letra Tu não é mais mulher que eu, você não tem duas bucetas Vai tomar no cu piranha Tu não é mais mulher que eu Tu não é mais mulher que eu, você não tem duas bucetas Vai tomar no cu piranha Tu não é mais mulher que eu, você não tem duas bucetas Eu tô passando, hein, eu tô passando Eu tô passando, hein, eu tô passando E se tu quiser atriz, pode vir pro mano a mano Jogando conversa fora, pensa que vai me oprimir A humildade é a essência da vida e faz fluir Quer caô, vai ter caô, isso eu tiro de letra Tu não é mais mulher que eu, você não tem duas bucetas Vai tomar no cu piranha Tu não é mais mulher que eu, você não tem duas bucetas Eu tô passando, hein, eu tô passando, hein, eu tô passando